Aqui é o eixo, olha 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 o eixo, e a pitbull atacando, olha lá, é o eixo com a pitbull. E o eixo, olha 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 o eixo, Você é meu amigo desde a infância, você continua, brother, né, brother? Eu aceito, eu aceito, mano. 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 O que você tem a falar a respeito? Eu aceito, mano. Eu aceito, mano.